Satisfação imensa Às vezes quero ficar islou Às vezes quero ficar islou-motion Às vezes quero curtir o seu show Às vezes quero ficar de boas Às vezes quero ficar islou Às vezes quero ficar islou-motion Às vezes quero curtir o meu show Uma tarde preguiçosa Descanso sobre a sombra da barreira Sem preocupação, sem baboseira Sentindo a candura no fruto da amoreira O que quero por hoje Pausa dessa vida corriqueira Existe uma barreira difícil de ultrapassar Pra quem vem de lá e tá na posição De ser no mínimo duas vezes melhor O mundo te obriga a entrar na competição Ronco do motor chama atenção É impressionante, ronco da barriga parece que não Muita calma preto Sem que às vezes parece que a vida é só um corre Pra não atrasar boleto Busco equilíbrio, solitário Sou do tipo, vários conhecido e pouco amigo Mãe fica tranquila, eu tô sabendo O mundo é isso, eu me viro Uns rap nos falantes, eu me inspiro As vezes quero ficar em slow As vezes quero ficar on motion As vezes quero curtir meu show As vezes quero ficar de boas As vezes quero ficar em slow As vezes quero ficar on motion As vezes quero curtir meu show Todo preto como eu também quer seu lugar Se levado a sério sem desenho E a palavra é tudo que tem Escolho acreditar ou não Mas o compromisso comigo é manter Mantém a essência no meu rap Capito de longe todo blefe Iludido, fake, rico, esquece Andei mais inseguro do que faixa de pd Até preciso sonhar, mas a real me submete A saber de fato onde me encontro O que quero e o porquê desejo O sentido e qual é o ponto Pra começar, caminhar, me manter ileso Acesar em mim ou matar o quieto Sede de transformação Não é sátira, pouca opção Breves julgamentos, falsos juramentos Tudo sanará, porque não impedirá Meu show Às vezes quero ficar slow Às vezes quero ficar on motion Às vezes quero curtir meu show Às vezes quero ficar de boas Às vezes quero ficar slow Às vezes quero ficar on motion Às vezes quero curtir meu show Às vezes quero ficar slow Às vezes quero curtir meu show Às vezes quero ficar de boas Às vezes quero ficar slow Às vezes quero ficar slow Às vezes quero curtir meu show Às vezes quero ficar de boas Olá para todo mundo que está ligado em mais um Radar Entrando no ar ao vivo aqui no set pelo sinal digital da TVE E pelo site tve.com.br Nós estamos também nas redes sociais Procura lá por Radar TVE e curte o nosso conteúdo No programa de hoje tem empreendedorismo, cinema e música Tudo isso produzido por gente preta e potente do nosso estado A campanha de financiamento coletivo da Mais Afro está no ar E a gente te explica sobre como colaborar com essa causa Daqui a pouco tem entrevista aqui sobre a terceira edição do Cinema Negro em Ação Que inicia neste domingo E o som nosso de cada tarde, quem faz hoje aqui é o Mano Rick Que veio divulgar as canções do novo álbum dele, o Influência Novembro é o mês da consciência negra E neste sábado a gente comemora o dia do empreendedorismo feminino Responde aí, de quantas pessoas negras tu compraste hoje? Esse é um dos questionamentos da campanha de financiamento da Mais Afro Que está no ar e que é aqui da capital O projeto visa a valorização da identidade e da capacidade do afroempreendedorismo negro no Brasil Confere aí na reportagem da Pathy Salvadori Um dia, cara, seria muito legal se a gente tivesse um lugar onde a gente encontrasse pessoas negras Não necessariamente só profissionais, né? Mas eu digo no sentido de quero ir num restaurante de uma pessoa negra Quero comprar uma farmácia de pessoa negra Quero consultar com um dentista ou um oncologista negro A Mais Afro nasce desse lugar Eu acho que quando eu crio ela, eu não tenho dimensão Do quanto que ela nasce para potencializar as pessoas E do quanto que ela cria uma conexão realmente de ser uma ponte Entre as oportunidades e as pessoas em negócios negros Formada em design, com pós e moda A Audrey Ashanti é artista em muitas versões Com estilo próprio, cores características e liberdade de traço, inovação e criatividade Ela é uma das profissionais que são parte do Mais Afro Como designer, desenvolvi toda a campanha, a parte gráfica, visual E também a gente usou uma ilustração que eu já tinha criado Que é um quadro de uma mulher negra E é uma mulher que quando ela viu a ilustração, ela lembrou da avó Então traz toda a história da ancestralidade, da família, da força, da potência da mulher negra Até para esse mercado de empreendedorismo O Afroempreendedorismo no Brasil é uma realidade majoritariamente feminina E que demora para gerar faturamento É o que aponta a pesquisa Afroempreendedorismo Brasil Realizada pelo movimento Black Money E foi depois de questionar a ausência de pessoas pretas em seu antigo local de trabalho Que Audrey Flores decidiu criar Mais Afro Através de produção de conteúdo no Instagram há três anos A iniciativa já localizou mais de 2 mil profissionais e negócios Hoje a gente atua no Instagram, com conteúdo autoral Fazendo curadorias de pessoas negras nos mais variados dos mercados e áreas Mas a gente também atua como... A gente faz curadorias de bolsas, de estudos integrais para instituições de ensino Então a gente está falando aí de Antiquite Média Sei lá, um curso de dois dias, quatro dias Que custa três, quatro mil reais, sabe? E que a gente está falando de uma população que às vezes não ganha nem mil reais Então, mas que fazendo esse curso oportuniza que no currículo dela Ela tenha uma instituição reconhecida pelo mercado E que isso abre portas para ela profissionalmente E também a gente atua com treinamentos de workshops de diversidade para a empresa Porque daí eu percebo que por mais que eu esteja fazendo a conexão dessas pessoas com oportunidades Nem sempre as empresas estão preparadas para recebê-las Então a gente faz todo esse processo de sensibilização e letramento para empresas Para conseguir unir realmente as duas pontas, né? Pensando em fortalecer a economia étnica como uma estratégia de resistência à ação Busca apoio coletivo através de uma plataforma de financiamento Com a campanha de Quantas Pessoas Negras Você Comprou Hoje? A partir do momento que ela dá uma oportunidade para uma outra pessoa preta Poder mostrar o seu trabalho, né? Já começa assim, né? A potência do trabalho da Mais Afro, né? E também mostrar que outras empresas pretas, de pessoas pretas Podem estar oferecendo oportunidades para outras pessoas E mostrar que também podemos abrir esse viés de trabalho De oportunidades para outros como nós A gente pode fazer a luta antirracista a partir do nosso consumo, né? Diário Então, se você comprar de uma pessoa negra Por menor que seja essa compra Isso já vai estar ajudando nessa luta, né? E a campanha, o financiamento coletivo Ele vem muito para a gente conseguir desenvolver a nossa plataforma Porque hoje a gente atua Como eu falei, a gente atua com a curadoria, né? A produção de conteúdo no Instagram A gente atua com as bolsas, né? Integrais para instituições de ensino E a gente também atua com os workshops e letramentos de empresa Mas tudo isso muito desconexo Sem uma plataforma, um site Onde tudo possa estar reunido E começa neste domingo O dia da consciência negra O terceiro festival cinema negro em ação Neste ano foram recebidas inscrições de mais de 230 obras De realizadores de todo o país Os projetos selecionados foram divulgados no início desta semana Aqui comigo está a Sofia Ferreira Uma das curadoras desta potência audiovisual Bem-vinda, Sofia Muito obrigada, muito obrigada O festival reforça, né? As políticas afirmativas e inclusivas Desenvolvidas pela SEDAC Recupera para a gente um pouquinho da história do festival Vamos falar um pouquinho das origens Como é que tudo começou? Claro Eu acho muito importante a gente falar sobre essa recuperação de memória E começar por isso Porque a gente tem uma política pública Que fortaleça realizadores e a produção audiovisual negra Aqui no sul do Brasil É de uma extrema relevância Mas mais do que isso A gente poder também ter essa política de continuidade É muito fundamental A gente tem várias iniciativas Mas o que torna também essa terceira iniciativa Um grande motivo de celebração para nós É a gente também estar celebrando um terceiro ano De uma iniciativa como essa É muito importante a gente ter continuidade Nesse tipo de política pública Então a gente está muito feliz de celebrar e compartilhar Essa terceira edição Durante a pandemia que a TVE também foi um importante parceiro Do festival Divulgando, oferecendo uma janela para a divulgação dessas obras Nossa, é fundamental Porque a gente não só tem a janela da TVE Onde a gente pode trazer para o espectador Na sala de casa Essas obras Como a gente também conta com outros parceiros Que nos ajudam a promover esses trabalhos Essas obras audiovisuais desses realizadores E fazer chegar no público Que é o que nos interessa Fala das categorias, Sofia Que gêneros o festival contemplou? Claro A gente tem esse ano longa metragem Curta metragem também Videoclipe Que tem sido uma tendência Acho que a gente tem um trabalho muito legal Bastante promissor nessa categoria E bem como videoarte Eu também aproveito para falar das duas janelas Que a gente está contando Que é a Plataforma Cultura em Casa Que também dá uma dimensão para esse festival Num âmbito nacional Que é muito importante Que a gente tenha acesso a uma plataforma de São Paulo Uma parceria com a Prefeitura de São Paulo Além da Prime Box Brasil Que vai estar circulando Novamente essa mostra Que a gente vai estar passando toda Aqui na TVE Exclusivamente essa semana A semana do dia 20 ao dia 27 E eles vão estar passando lá no canal da Prime Box Brasil Em dezembro Então quem perder agora essa semana Vai ter uma chance de rever também Que é muito bacana para a gente Sofia, quem mais participou dessa curadoria Junto contigo, o nome dos profissionais Negros e negras Do audiovisual Claro Eu trouxe uma colinha aqui Claro, porque Junto com a curadoria Do festival Ela é composta por quatro realizadores É o Jefferson Silva A Caia Rodrigues O Felipe Rocha E eu Mas para a gente trabalhar com toda essa seleção Viram? Foram mais de 200 filmes São muitas obras A gente teve De quase De 18 estados Do Brasil inteiro Então a gente Para fazer essa curadoria Esse júri A gente conta Como longa metragem Eric Prado Do canal curto Gabriel Silva Da APAM Ana Moura Do Macumba Lab Do curta metragem A gente tem a Adriana Silva Que representa a APAM Alexandre Matos Do Macumba Lab E o Wesley Machado Que é da ADA Vídeo arte A Beatriz Vieira Do canal curto Mário Leão Da Macumba Lab O Daír Rodrigues Da APAM E por fim O videoclipe Arthur Antunes Da EOLOR O Cleverton Borges Do Macumba Lab E a Bé Gerolinda APAM Por que eu menciono? Porque são entidades E coletivos Que são De cinema negro De mais de uma parte do Brasil Macumba Lab Aqui do Rio Grande do Sul É claro Mas a APAM Por exemplo Tem uma esfera nacional Então é muito legal Essa integração E esse olhar plural E diverso Para essas obras Que a gente conseguiu trazer também Para essa curadoria E para esse júri Desse ano E tu darás continuidade A curadoria De mercado E conteúdos Eu queria que tu falasse Um pouquinho da importância Desse espaço Espaço de apresentação E também de comercialização Também fazendo Esse meio de campo Entre os profissionais Claro Eu acho que a gente tem Algumas parcerias Bem interessantes Não só da gente ter Players relevantes Importantes Para vir aqui Conhecer esses projetos As rodadas De fato Vão se dar De maneira online Porque a gente tem Escritos de todo o Brasil Isso é uma maneira Que a gente tem De permitir esse acesso E elas vão se dar Em dezembro Após a programação Do 20 ao 27 Mas durante Na Casa de Cultura Mário Quintana Junto com a nossa programação A gente recebe Algumas personalidades Bastante relevantes Do cenário audiovisual brasileiro Para estarem atentos Com olhos atentos A esses talentos Aqui do Rio Grande do Sul E a essas obras Por exemplo A gente tem a Marcela Outberg Que ela atualmente Ela é diretora de casting Executiva Da Amazon Studios Ela vem conversar com a gente E conhecer alguns talentos E essa é uma atividade Exclusiva para os atores Fiquem atentos No nosso Instagram Que daqui a pouco Vai abrir um formulário De inscrição Para participarem Com essa atividade Com a Marcela A gente também tem Um participante Da Paramount Plus Que é um forte canal Dessa Dessa linha De players Que também tem esse escopo Imagina Não só nacional Como internacional também Então vem falar um pouco De que conteúdo Que eles estão esperando E ter um diálogo Bem aberto e franco Com essa comunidade Esses participantes Que vão estar aqui com a gente Para ouvir E saber um pouco mais Do que o mercado Audiovisual brasileiro E internacional Está querendo ver E está interessado De conhecer mais Essas obras E esses talentos gaúchos Muito obrigado Sofia Por participar aqui Do Radar Vida Longa Ao Festival Cinema Negro Em Ação A gente vai estar Divulgando sempre aqui Vida Longa Acessem o nosso Instagram Para ter toda a programação Cine Negro em Ação E até mais Então não perde A partir de domingo Tem a terceira edição Do Festival Cinema Negro Em Ação Com exibições Dos filmes concorrentes Também na grade De programação Aqui da TVE A gente vai para o intervalo E já volta Com mais rimas Do Mano Rick Que fica por aí Antes de tudo Pra chegar É preciso ter que conversar É preciso ter que batalhar Se o que to vai alcançar Só precisa continuar Tô sabendo dos altos e baixos No espaço de tempo Tão curto Quando o quarto Onde dormiam quatro A vida já não tem O mesmo significado E o vazio do peito Dói como dói o teu prato E as confusões Que assombram pensamentos Sem pedir licença Geram reações Causam constrangimentos Tudo ao mesmo tempo Longe do entendimento Partido um ponto Com tanto esforço Paciente que teve Correndo a resmo Nem tudo é hoje Eu também demorei Pra sacar Toda construção Exige tempo Até pra fracassar Repensar o sentido Respirar Resignificar Constância Trasprática É necessário Recomeçar Mesmo sentindo Ser incapaz Quando se perde A confiança É difícil demais O medo oprime demais Mas baixa a guarda Com a face Da coragem Não disse tudo Pra chegar É preciso ter que começar É preciso ter que batalhar Sei que tu vai alcançar Só precisa continuar A partir de tudo pra chegar É preciso ter que começar É preciso ter que batalhar Sei que tu vai alcançar Só precisa continuar Falo sobre coragem Porque sei que o medo protagoniza Na dor que sabe Quem sente em horas Que a paz agoniza Mas em pequenos passos O mínimo a cada dia Mandando com paciência Aos pontos se realiza Difícil é o otimismo Quando sem plano A barriga cresce E o emprego carece Quem amava esquece Quando o frio não aquece É na sentença máxima Que a recompensa é mínima E a fé enfraquece O dedo que aponta Afronta a sua capacidade Mas não há o que temer Quando se mantém a integridade Acreditar no que se faz É o que não permitirá Que a má intenção De quem torce contra Venha tomar a sua sanidade Yeah Mesmo sentindo ser incapaz Quando se perde a confiança É difícil demais O medo oprime demais Mas baixa a guarda Com a face da coragem Antes de tudo pra chegar É preciso ter que começar É preciso ter que batalhar Sei que tu vai alcançar Só precisa continuar Antes de tudo pra chegar É preciso ter que começar É preciso ter que batalhar Sei que tu vai alcançar Só precisa continuar Só precisa continuar Só precisa continuar Sei que tu vai alcançar Só precisa continuar Só precisa continuar Só precisa continuar Só precisa continuar Sei que tu vai alcançar Só precisa continuar Foi nas ruas de Pelotas Fazendo rimas E gravando em um toca-fitas Que o mano Rick começou Sua simbiose com o rap O cara é jovem ainda 20 anos Mas já tá na estrada Percorrida aí Nos últimos 9 anos Começaste o Gurizote Né, Rick? Isso aí Na verdade eu tenho 25 anos E tamo há 15 anos 25, 25 Cara, mas tu tinha A gente trocou uma ideia aqui Antes da pandemia ainda Né, cara? Faz tempo Como é que tá a cena cultural Lá no sul do estado? Tá se renovando? Muita gente brotando Lá na cena hip hop Do rap? Sim, sim O hip hop não para É uma realidade Dentro do nosso bairro Que é o Loteamento Dunas E na nossa cidade de Pelotas E no Rio Grande do Sul O hip hop é um movimento Muito forte, né? Eu sinto honrado Em fazer parte disso E de ver vários Moleque novo surgindo Manos e minas surgindo Fazendo música Fazendo arte Vários Tiverem contato com a gente E dizendo que a gente Foi referência pra isso Assim como outros Que vieram antes de mim Foram referência pra mim Eu acho que Essa é a moral da situação A gente quer que as coisas Tenham É logitividade Então pra mim É uma satisfação Estar vendo essa cena Se renovar Rick, trazendo aí Na bagagem dessa vez O Influência, né? Como é que foi Gestar Esse novo trabalho Esse novo álbum Fazer esse corre todo Conta pra gente A história Deste novo trampo Influência Então Quando eu lancei Do Dunas pro Mundo Em 2017 Em seguida Eu comecei a trabalhar Em outro álbum A gente Pra trabalhar em um álbum Você diz De bastante tempo Dedicação pra isso, né? A pandemia foi algo Que nos pegou de surpresa Então a gente Precisou adiar A gente adiou o álbum E aí com isso Surgiu novas músicas, né? Eu trabalhei nesse álbum Junto com o Luciano Matucchi Com o Gabriel Soares Miro Machado Sara Monteiro Le Moraes David Duarte Virgínio Osório DJ Luan Vários nomes Assim que Que trabalharam junto Pra que esse álbum Fosse uma realidade E a gente tá muito feliz Com o resultado De poder estar Mostrando Trazendo esse álbum Pras pessoas Levando esse álbum Pro mundo Pelo selo 4 passos, né? Conta a história De selo pra gente Quais são os projetos também Selo 4 passos Então Desde cedo Trabalhando com áudio Com música E comecei Num espaço pequeno Que eu dividia Com meu irmão E era tão pequeno Que a gente conseguia Dar 4 passos Lá dentro Da porta Do espaço interno Até a porta de saída Então a gente Pensou nesse nome Também fazendo Analogia ali Com o compasso Predominante Da música rap Que é o 4x4, né? E aí nasce o selo 4 passos Que já teve outros nomes antes Mas agora a gente consolidou Com esse time E com esse nome E esse é o primeiro álbum Lançado pelo selo 4 passos A gente havia lançado Singles E um EP E agora o primeiro álbum O que ele traz O Influência traz de novo Em termos de sonoridade No teu trabalho E também, né? Fala um pouquinho Da temática, né? Dessas letras aí Dessas faixas todas Na questão da sonoridade Eu sou um cara Que sempre curti muito A música no conceito geral No contexto geral, né? Desde cedo Em contato com os instrumentos Com o violão Com o trompete De várias oficinas De projetos sociais No meu bairro Eu sempre trouxe Essa bagagem diversificada E eu quis trazer isso Pro meu solo Nesse álbum Eu explorei um pouco mais A vertente do R&B E não só na questão dos beats Mas também nas partes cantadas E tal E na questão de temática De rima Eu quis trazer um pouco mais Ser um pouco mais realista Na questão de vida Trazer histórias Que eu vejo no meu bairro Histórias que eu vejo As pessoas passarem Histórias que muitas vezes Se deixa de ser contadas De maneira popular Nessa música mesmo Eu falo Sobre Que é difícil ser otimista Quando sem plano A barriga cresce Então são coisas Que muitas vezes A galera não está Debatendo nos sons Eu acho que Esse é o propósito do som Fazer a quebrada É ouvir Se identificar ali E sempre Procurar trazer algo De bom Assim pra deixar A partir dessas músicas A partir desse som Rick Fala pra gente Dá a tua agenda Pra gente ouvir mais uma Pra fechar o radar O que tu está aprontando E o que vem pela frente Saindo daqui A gente vai Pro estúdio da FM Cultura Cultura aqui do lado Isso aí E agora dia 19 Eu vou participar Num evento da Cufa Junto com a Cufa Em Jaguarão Sobre empreendedorismo cultural Você palestrante lá E também a gente vai participar Eu e o DJ Luan Da Marcha da Consciência Negra No Largo do Mercado Público Lá em Pelotas E dia 22 também em Pelotas Uma palestra sobre empreendedorismo cultural Junto com o Sebrae A princípio é isso aí E quero convidar todo mundo aí Pra seguir nas redes sociais No Facebook No Instagram E no Twitter É arroba ManoRickDoArte E esse álbum Influência está disponível Nas plataformas de áudio No Youtube Ele está com lírica e vídeo E acho que o Luan Vai dar um salve aí Quer deixar todas as redes sociais O pessoal Deixar minhas redes aí Agradecer a participação E também com o ManoRick Acompanhando ele Longo tempo nessa caminhada Minha rede é DJluan.ln Se quiser seguir Valeu Luan Valeu Rick Do Tunas pro mundo É isso aí Meu velho Valeu cara Radar fica aqui A gente se encontra Na semana que vem Pra ver de novo Aqui o programa Acessa lá as nossas redes E não te esquece De assistir o terceiro Festival Cinema Negro Em ação online Gratuito A programação Está muito massa E tem mais ManoRick Fechando todas aqui Tchau Até a semana que vem Satisfação imensa Radar TvE Tamo junto Ouçam muito Influência Nas plataformas Tchau 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 Esse jeito que só você tem Essa forma que você se entrega Eu fico louco por você, meu bem Fica mais um pouco, vem, esquece a pressa Esse jeito que só você tem Essa forma que você se entrega Eu fico louco por você, meu bem Fica mais um pouco, eu já tentei, meu bem Mas não consegui parar de pensar Jurei mudar, mas tô por aqui querendo te amar Linda, não foi o que eu escolhi, não posso negar Assumo o quadro sem omitir, mas deixa rolar Pra te impressionar, eu não quero te impressionar Já faz um tempo que eu quero te convidar pra ficar Além da noite, porque eu também aprecio o dia O apreço por esse seu jeito trouxe a poesia Sei que é difícil, não é filme, a vida é corrida E nesses desencontros me encontrei na tua vida Sem compromisso, um rolê em plena sexta-feira Brilho da lua, boa música, uma cerveja Muitas ideias, poucos amigos em comum Papo de futuro, te ver de novo e de novo Me deixou em apuros Despertou o desejo, novos ares Puros e similares senti Só pela chance de te ter aqui Ah, esse jeito que só você tem Só você tem Essa forma que você se entrega Você se entrega Eu fico louco por você, meu bem Você, meu bem Fica mais um pouco, vem e esquece a pressa Esse jeito que só você tem Só você tem Essa forma que você se entrega Você se entrega Eu fico louco por você, meu bem Fica mais um pouco Não me leve a mal Não pense que eu quero travessar o sinal Mas penso que no final Vai ser tudo tão lindo Enquanto teu corpo aliso Analiso tua reação Naturalmente fluindo Deslizo um tanto Ousado Veja como somos íntimos E se procurou, não falta carinho Desde que cê chegou Me vi assim como vinha Lutando contra hilário Me vi capaz de amar de novo E tu provou o contrário Eu penso e repenso Antes do que falo Assumo o risco do erro De estar precipitado É que sufocado É como vinha me sentindo Evitando tudo que sinto Por ainda estar machucado Ultrapassa essa barreira Simplesmente te pedindo Pra passar o dia comigo Após ficar a noite inteira Sinta-se à vontade Tome a decisão que te convém Confesso estar apaixonado Pelo jeito que só você tem Esse jeito que só você tem Só você tem Essa forma que você se entrega Eu fico louco por você, meu bem Fica mais um pouco Vem, esquece a pressa Esse jeito que só você tem Essa forma que você se entrega Eu fico louco por você, meu bem Fica mais um pouco Tchau